Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo rapidinho aqui, extremamente rápido. Eu só quero mostrar pra vocês o duo mais insano que eu já fiz da minha vida. É lógico, pessoal, tem gente com pokémons muito melhores, que fazem bem menos tempo. Mas foi da hora que eu fiz aqui com os pokémons que eu usei. A câmera parece que tá meio torta, ficou melhorzinha agora, talvez. Enfim, deixa eu falar pra vocês como é que foi aqui. Eu fiz um duo, eu e o Capiva. Ele me emprestou a conta dele, eu loguei nesse celular aí. Fizemos em dois aqui, não é ao vivo, vou mostrar pra vocês como é que foi. E só passarinho, cara, só passarinho, peraí. Ó, já vou pôr aí pra vocês, ó. 37, 36, aí. Olha meu time. É, Star Raptor, alguma coisa assim, um Fezante, Honkrawl, Pidgeot, o Monstro, Noctal e Suílo. Foi só esses seis pokémons que foram usados. O time do Capiva, mesma coisa, não, ele mudou um. Um desses aqui ele não tinha porque ele colocou o chatote. Pior ainda, né? Mas o time do Capiva era cinco desses e o chatote e o meu esses seis. A gente não usou outra coisa. A gente reviveu quando morreu, vocês vão ver. Olha aí, eu e o Capiva. O clima não era favorável porque... Acho que o clima de voador é clima de pipa, não é? E aqui não tá, com certeza não tava. E eu e ele somos amizade nível 4, tá? Gente, nós dois somos amizade nível 4. Então era... ganhava o bônusinho da amizade. E nós dois, através de passe remoto, tá? Nós dois fizemos daquilo. Me emprestou a conta, eu loguei as duas aqui. E eu fiz lá no ginásio da fonte da igreja São Benedito. Fiz remoto aqui. Os ataques desse Virizion eram os melhores possíveis pro duo. Que é o Kick Attack, o ataque rápido. E o carregado é o de grama. Leaf Blade. Não lembro a tradução aqui agora. Mas era a melhor combinação pra fazer um duo, tá? E aí, fomos indo só de passarinho. É um duo só de passarinho. Pra não falar que é só passarinho, o Noctal é uma coruja. Tirando... Tirando esse detalhe aí. Foi seis passarinhos. Vocês viram ali que... Teoricamente, são seis pokémons fracos. Entre aspas, né? Alguns deles melhorzinhos e tal. Que nem aqui, ó. O Umfezan chega a 2.700 e tal. Mas assim, todos os meus estão no talo. Tá tudo no talo. São 100%, né? E estão no talo. Os do Capiva, tinha acho que um ou dois que não estavam talados. Mas estavam um pouquinho encaminhados. O Chatote, que é o diferente, estava talado. O dele. E... Nem sei mal o que falar aqui. Foi muito da hora, velho. Mas enfim. Seis passarinhos, tudo no talo. Depois perguntam pra mim, né? Por que você não tem Dust pra investir nos pokémons PVP? Porque eu gasto nessas coisas aqui, ó. Mas cara, foi muito massa. Vocês vão ver aí, ó. Tô no Home Crown. Lógico, você fazer com pokémons melhores, né? Tipo, Moltres, Full Voador. Raikwaza, Full Voador. É um outro resultado. Fica mais fácil. Tem toda essa questão. Com certeza, pessoal. Não tô aqui querendo disputar quem fez mais rápido. Não é isso. O que eu queria mostrar pra vocês é que deu pra fazer só com seis passarinhos. Tanto o meu quanto o dele, né? Seis passarinhos meus, seis passarinhos do Capiva, amizade nível 4 e fazendo aí através do passe remoto, tá? Fiz aqui de casa, lá do Ginásio da Fonte. Olha aí o Pidiote. É bom ele tá com esse ataque de grama, porque ele pode dar uns dois, três ali nos meus passarinhos, né? Se ele tiver com... Olha o monstro aí. Nossa, eu adoro no octal, cara. Olha o monstro. Se o Virizion tiver com gome de pedra, ele arregaça os passarinhos voador, né? E também se ele tiver com um ataque do tipo lutador, como os passarinhos aqui, a maioria deles também é... Voador de normal, então também apanha bastante, apanha bem. Então acredito que o melhor ataque aí pra você enfrentar fazendo um duo seja o ataque de grama, beleza? Aí, ó, mais um ataque do céu do mito no octal. Aí vocês vão ver que no meu último pokémon agora, o que eu fiz? Eu fiquei desviando pra não morrer enquanto o Capiva voltava. O time dele morreu. Olha lá o chatotezinho dele lá no fundo, tá vendo? Morreu. Sumiu ali. E aí eu comecei a desviar. Comecei a desviar pra mim não morrer. Porque se nós dois morre junto, a vida do Virizion volta. Ela vai voltando um pouquinho conforme o tempo que você perde fora da sala. Então não podia morrer junto. Aqui ele já voltou, né? Com a outra mão aqui. Essa aqui eu fui desviando. E essa aqui eu fui revivendo os pokémon dele. Como ele já voltou, tranquilo. Parei de desviar. Agora aí eu revivo os meus. Olha aí a sugestão. Seria um time bem melhor, né? Luga e tal. Mas não, eu falei, vamos só nos passarinhos. São cinco passarinhos e uma coruja. Revivi os seis aqui rapidão. Já voltei pra sala. E agora sim nós dois. Olha lá o Star Raptor dele lá atrás também. Só usamos o mesmo time. Eu só queria lembrar agora qual o dele, qual o meu aqui que ele não tinha, que ele colocou o chatote. O Star Raptor ele tem. Um fez antes também. O Ron Crow também. O Suílo, talvez. Talvez seja o Suílo, eu não sei. Um dos passarinhos meus ele não tem, que ele colocou o chatote. Mas o time dele foi full passarinho também. Ah, o Noctal. Acho que é o Noctal. O Capiva não talou o Noctal. Então o dele era seis passarinhos e o meu cinco passarinhos e uma coruja. Mas ó, aqui eu comecei a ficar muito preocupado que não ia dar. Porque eu falei, pô, 37 segundos já, cara. E olha o tanto de vida que ele tá no vermelho ainda. Complica. Só que esse ataque do céu aí, do um fezante, olha o dano bom que dá. Tão vendo? É um dano muito bom, velho. Olha isso. Ataque do céu. Olha ali o tantinho que arranca. É muita coisa. Aí eu falei, acho que vai dar, acho que vai dar. Aí aqui eu comecei a ficar mais tranquilo, mas ainda bem apreensivo, né? Aí eu fiquei, nossa, velho. Aí você começa a bater até mais forte no celular, né? Tá, 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 tá. E aqui, ó, finzinho de vida dele, eu batendo o pediote do capi lá no fundo também e pá, pá, pá. Aí eu falei, ah, meu Deus, não vai dar. Aí aqui parou. Eu apertava carregado e não ia. Falei, será que vão me roubar? Falar que acabou o tempo. Mas não. É que eu tinha morrido mesmo. Então deu. Deu, pessoal. Nossa, que da hora, mano. Foi o duo mais da hora que eu já fiz. Sério mesmo. Sem brincadeira. Foi o duo mais da hora que eu já fiz. Agora é lógico, né, que ia vir uma bosta, que não ia vir Shine. Porque... Eu não tenho sorte. E... Coisa de hate, vem tudo ruim. Não tem jeito, né? 20 e 71, acho que é horrível. Sinceramente, eu nem lembro qual que é o CP. Eu tô perguntando no grupo aqui, mas não responderam ainda. Eu nem lembro qual que é o CP do bom. Mas... Eu tô colocando aí na tela pra vocês agora o CP do 100%. Mas assim, eu acho que esse daqui é ruim. E aí, vocês me conhecem, né? Vocês sabem que quando vem ruim, eu taco da bola de qualquer jeito. Nem ligo pra acertar esse lente. Não taco fruta. Tô nem aí se fugir. Mas, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês era isso. Fizemos um duo. Fizemos o Vinicius em dois. Um duo de passarinho. Foi um time só de passarinho, revivendo. Que coisa linda. Que foi muito da hora. Fiquei nervoso fazendo. A hora que tava 4 segundos ali, que eu apertava o carregado e não ia. Eu falei, meu amigo, vão me roubar. Mas era pra ter dado. Mas não. Tinha dado mesmo. É que ele tinha morrido. Então, deu certo. Felizmente, o nosso Vinicius tá feito. Agora, tentar a sorte aí no passe diário, né? Que eu tinha esse passe remoto aqui que eu ganhei do... Que acabou a primeira temporada. Ganhamos um passe remoto. Agora, tentar a sorte no diário. Se a gente pega um shine. Mas é isso aí, pessoal. Hoje, videozinho curto aqui. Só queria mostrar mesmo pra vocês aí. Que deu certo o nosso duo, beleza? E conta aí pra gente se você tá tendo mais sorte. Se você já pegou o Virizion Shine ou não. E se inscreva também no canal aqui pra dar uma força pra gente. E segue a gente lá no Instagram. Tô avisando sempre onde vai ser as lives pelo Instagram. Se é aqui, se é lá. Beleza? Mas sigam a gente lá. Gente, valeu a todos. Um forte abraço. Até mais. É nóis e fui! Tchau.